Fala galera, aqui em Arapiraca o Cruzeiro ficou no empate em 1x1 contra o Falcon. Para o Cruzeiro, marcou o atacante Pablo Pardal. Já para o Falcon, o gol foi marcado por Emerson Carioca de bicicleta. Dos males, o menor. O Cruzeiro foi bastante pressionado pela equipe sergipana, mas ainda bem conseguiu esse empate em 1x1. Segue líder do grupo A4 da Série D com 8 pontos e no próximo sábado terá pela frente mais uma equipe de Sergipe. Desta vez o jipão, o Sergipe e claro um jogo bastante difícil. O time vermelhinho que vem de duas vitórias consecutivas e claro vem em busca desse resultado positivo para quem sabe assumir a liderança do grupo no próximo sábado. Mas o técnico Adriano Rodrigues com certeza vai conversar com os seus jogadores e tentar fazer os ajustes necessários para a equipe buscar essa vitória diante do Sergipe. Você fica agora com entrevista com o técnico Adriano, também com o jogador Pablo Pardal, autor do gol e os gols da partida deste domingo. Grande abraço! O time do Cruzeiro pelo YouTube da 96, você participa, manda aquele like, se inscreve no canal, olha o time do Cruzeiro, largou para o gol! Gol! Primeiro tempo, 0x0 para a CSA e São Bernardo. Olha o Falco novamente vai tocar para o gol, vai gol! Um golaço! Gol! Um golaço, um golaço, uma maravilha, uma pintura! Emerson Carioca. Emerson Carioca faz um golaço de bicicleta. Uma pintura do lindo momento aqui. É, a gente sabia que era um jogo difícil, né, a equipe do Falco tem muita qualidade, e como eu tinha falado antes do, no início do jogo, né, às vezes você vai continuar, vai ter jogo que você vai ficar com a bola, você vai controlar o jogo, e vai ter jogo que você não vai conseguir ficar com a bola. Então você tem que, durante o jogo, remontar a estratégia, né. O primeiro tempo a gente iniciou o jogo ganhando, né, mas depois a gente quis acelerar onde não deveria acelerar, ficou aquela trocação, luta de boxe, como a gente fala, a transição de uma, a transição do outro. Às vezes a gente conseguiu um pouco controlar, mas é o resumo do primeiro tempo. O segundo tempo a gente conseguiu controlar melhor o jogo, as mudanças fizeram com que os jogadores que entraram tivessem mais esse controle de bola e pós-bola, né. Infelizmente não conseguimos sair com o resultado positivo, né, que era, todos nós queríamos, mas a ideia era a ação lá, né. Então você entra com um ponto, você tenta buscar os dois, mas não pode perder o ponto que você tem. Então graças a Deus a gente continuamos na liderança, agora é descansar os jogadores, trabalhar durante a semana já a visão da equipe sergida. Tô feliz, tô ajudando a equipe de alguma forma, se é correndo, se é fazendo gol, dando assistência. O que vale é isso, o espírito é esse. Tenho a felicidade da vida agora só pra mim e eu, graças a Deus, aproveitei bem e fiz o gol. Grande jogo, a nossa equipe, na minha opinião seja o mais grande, que partiu do orgulho máximo desses atletas, que é o campeão, tivemos um volume de jogo, conseguimos chegar no começo do adversário, pecado a bola não poder entrar mais vezes, mas o norte é esse, e trabalhando muito, crescendo como time, como grupo, eu não tenho dúvida que, diante do que vivemos aqui hoje, nós temos uma mártica para vencer, para buscar a classificação muito grande, isso que nós vamos ter que se ver a cada dia, para buscar. Assim, primeiro agradecer a Deus pelo gol e pelo bem desempenho da equipe, agora é descansar, sabemos que não conquistamos nada ainda, agora temos no chão, trabalhar bastante essa semana para fazer um bom jogo dentro de casa, que é o mais importante. Um esquema já que o Luciano já tinha comunicado a gente, que o Guilherme tem bom lateral, e o Guilherme tem uma impressão, que era para mim ficar ligado, que ela poderia sobrar ali, e graças a Deus fui eliminado ali, tive o recurso e fiz o gol que mantém ele pronto para a gente, foi importantíssimo esse mundo fora de casa.